Galera, criatório super saiyanin na área, hein? Galera, eu tentei fazer aí uma chamada de vídeo no WhatsApp pro nosso primeiro membro, Cauê. Porque a gente não tinha como fazer live pro membro só. Então é o primeiro membro e a gente tentou, não ficou boa, mas tá aí no canal. Tamo junto e misturado, meu galo! Não era totalmente assim, essas galinhas assim não. Eram uns galinhos, sei lá, mistura de criquiqui, com galinha de granja, com terrança, de raça, tudo misturado. Tão legado, né? A gente criava, porque a gente não tinha acesso aos galos assim. Eu sei, não tinha acesso às genéticas, né? Às raças, né? Isso, isso mesmo. Show de bola, hein, Cauê? Onde é o mesmo lugar que tu mora aí, que tu falou e eu esqueci? Eu moro na cidade de Pacatuba, Sergipe. Sergipe. É longe, hein? Longe. É longe pra caramba. Aí, os animais que tu tem aí, é o quê? O casal? Quantos animais tu tem aí? Tu tem como dizer aí, mais ou menos? Como assim? Eu não entendi. Eu digo que tu tem muitos animais, tipo assim, tu tem um casal, tu tem um macho com cinco fêmeas. Quantos animais tu tem aí? Eu só tenho dois galos. Dois galos. Tá sem fêmea nenhuma. Eu tava falando que eu não tinha uma galinha. Fêmea eu tenho uma aqui emprestada. Depois de ontem... No caso, tu já colocou no cruzamento, né? Tô ligado. Ei, calma. Se a internet tivesse melhor, não era ficar mais massa, né? É, a internet aqui tá ruim. Minha câmera também tá meio embaçada aqui. Eu tô ligado. Não, mas a minha também pode. Eu uso... Eu uso...